E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom galera, no vídeo de hoje a gente vai comentar sobre o CSGO Mobile e sobre a atualização que teve do CSGO Mobile Muita gente ficou perdida com isso, entendeu? E o CSGO Mobile, rapaziada, eu fiz um vídeo no canal e não vou explicar pra vocês muito bem nesse vídeo Porque esse vídeo não tem sentido com isso, entendeu? Eu vou deixar pra vocês um link na descrição explicando pra vocês o que é o CSGO Mobile O que aconteceu com o CSGO Mobile, entendeu? Se você não viu, se você não conhece, se você acha que o CSGO Mobile acabou E sim, acabou, né? Mas eu não vou ficar comentando, vou deixar o vídeo pra vocês aí Mas antes de iniciar esse vídeo, rapaziada, é muito importante que você deixe o like, se inscreva no canal, entendeu? Pra ajudar o canal a crescer, o canal a desenvolver E é o seguinte, rapaziada, hoje eu vou ensinar vocês como baixar o CSGO Mobile da forma diretamente da Play Store Beleza, rapaziada? Como é que você vai baixar? Primeiramente você vai ter o emulador, tá vendo? BlueStacks aqui que eu estou Se você colocar até o Horizon Mission e descer aqui embaixo, aqui né galera E vai tá lá pra baixo, mano, vai tá aqui um pouquinho lá pra baixo Porque o aplicativo ainda não, digamos que não tá sido desenvolvido Meio que ele não vai aparecer, tá vendo? Ele não vai aparecer Por que que ele não vai aparecer, rapaziada? Porque basicamente você não está com uma VPN, entendeu? Ele não vai aparecer pra nós que é do Brasil, entendeu? Basicamente E o que que você vai tentar fazer, galera? Você vai pegar e vai colocar uma VPN Quer ver, ó? VPN Você vai colocar VPN aqui e você vai encontrar esse, ó, VPN grátis VPN grátis, ilimitado Brasil ou Europa E você vai instalar esse VPN, certo rapaziada? É bem simples Mas, mano, pra mim continuar fazendo esse vídeo pra vocês, eu conto muito com apoio E vocês deixarem o like no início do vídeo, se inscreverem no canal Que é muito importante, beleza, galera? Ah, não tô inscrito, se inscreve, entendeu? Deixa o likezão que é muito importante, de coração mesmo Opa, ficou preto, aí voltou Mas beleza, rapaziada Aí você vai tá instalando aqui, você desinstalar, entendeu? Você aguarda ele tá instalando aí Deixa eu ver aqui se vai demorar a instalar, será, mano? Tô demorando a instalar VPN gratuita e ilimitada Aí, ó, tá instalando já, rapaziada Instalou aqui já, você vai abrir a VPN, certo? Depois de abrir, você vai em continue, entendeu? E aqui você vai ver que tem vários países, hein? Tá vendo, ó? Esses países aqui, Brasil, pá E aí, o que você vai procurar, galera? Você vai procurar pro país Thailândia, mano Que é onde o servidor do SESC Mobile tá sendo, digamos que desenvolvido Que tá sendo criado, entendeu? Essas coisas do tipo, aqui, ó Thailândia, tá vendo aqui, ó? Você vai clicar nele aqui É bem simples, deixa carregar aqui Apareceu um anúncio aqui, né? Basicamente E deu ruim, galera Aí você vem aqui, ó Clica aqui na Thailândia Clica aqui na Thailândia E clica Tá carregando, ó 400 de MS Tá vendo, rapaziada? O MS tá até alto Você clica em Connect Vai esperar Ok Ó, vai Espera conectar Tá conectando aqui, ó Tietinho e cano Vamos esperar autenticar tudo certinho Da maneira correta Cancel Desconect Ó, galera Quando tiver Desconect aqui É porque basicamente Já conectou A VPN Tudo certinho Então você tá Vamos sair da minha conta aqui Vamos sair da minha conta Gerenciar a sua Adicionar outra conta Primeiro que a gente vai ter que criar outra conta Tá, rapaziada? Só pra explicar pra vocês Porque basicamente Essa conta minha Era do Brasil E por ela ser do Brasil Automaticamente Não, né? Não vai estar usando E lembrando, galera É bem lagado, entendeu? Porque você tá jogando com a VPN E a VPN é complicado, né, rapaziada? Não é uma VPN VPN Tem que criar uma conta aqui, ó Você vai aqui, ó Criar uma conta Você vai criar uma conta nova pra mim Entendeu? Eu tenho que criar uma conta novinha Vou colocar aqui, ó CSGO Aqui Mobile Entendeu? Próxima Coloca aqui, ó The Origin Mission Vamos ver se vai aparecer agora pra nós, né? Estaca VPN Aí apareceu aqui Tá vendo, rapaziada? Já que você criou uma conta nova Do zero Com o negócio da Tailândia O que você vai fazer, rapaziada? Você vai clicar em instalar Certo? Na hora que ele estiver instalando Rapaziada, ó Vai instalar Você tem que esperar um pouquinho, entendeu? Vai estar carregando aqui Daquela maneira Que você está ligado, né? Deixa carregar aqui Que eu vou mostrar pra vocês Tem que esperar Mano, ele é muito lento, tá, rapaziada? Só pra avisar pra vocês Que é muito lento, véi Muito lento mesmo É porque nós estamos na VPN, né? Que, véi Você tá doido, mano É porque tá instalando um negócio aqui, mano Tá instalando Ah, não Começou Começou a instalar Olha lá Tá começando Aí, rapaziada Pra não demorar muito O que você faz? Você vem na VPN, entendeu? Você desconecta da VPN E deixa baixar o The Origin Mission Na sua internet Porque, mano Se você deixar Na internet deles, pai Véi Você vai Mano Você vai demorar séculos, tá ligado? Essa é a realidade, mano Vai demorar um ano Pra baixar o jogo Porque você tá doido, mano A internet da Tailândia É meu amigo do céu, véi Parece a minha No dia de feriado Pra fortalecer Bater 100 mil Não custa nada É de graça Se o dedo nem vai cair, pai Vambora, vambora 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 Vambora E aqui, mano Vai carregar lá, véi Vai carregar lá Já baixou quase Praticamente, né, véi Baixou Tá conectado Ao servidor Aí, ó Tá instalando É isso aí, rapaziada Tá vendo? Bem fácil Bem easy, entendeu? Você vai instalar aí E pronto Agora é só clicar em jogar Jogar e se divertir Demorou, rapaziada? Pelo menos assim Que eu conseguir fazer Você joga no celular A mesma coisa, entendeu? Eu só tô utilizando Um emulador Pra ficar mais fácil Pros senhores entenderem Certo? E é isso, mano Não tem erro, não, véi Não tem nem erros Não tem nem erros Deixa abrir o game aqui E pronto, mano Tá aí, ó The original mission E é o CSGO Mobile mesmo, rapaziada Até a mesma A mesma coisinha Que tava aqui antes Também tá Entendeu, mano? É um bagulho diferenciado, véi Diferenciado Porque, mano Eles colocaram a mesma coisa Tá ligado? Os desenvolvedores Eles colocaram a mesma coisa Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau